Olá, eu sou o Maurício e esse é o canal Maurício Moura. Se é a primeira vez que você tá passando aqui, seja muito, muito bem-vindo. Se inscreva agora mesmo, clica no sininho e já deixa o like no vídeo agora mesmo, beleza? Hoje eu estou dando um rolê aqui pela cidade pra comprar algumas varas de pesca, porque amanhã eu e a Ravena vamos ir pescar. Vai ser uma pescaria muito, muito louca, porque a gente só vai pegar peixes grandes. Daí muitos de vocês vão perguntar, Maurício, como você sabe que vocês vão pescar peixes grandes? Porque a Ravena tem superpoderes, rapaziada, então ela vai usar dos superpoderes pra gente pescar os maiores peixes de todos. A minha esposa acabou de me ligar, pessoal, falando que amanhã vai ter uma chuva de meteoros aqui no mundo do GTA V que vai atingir todos os locais, mas eu não dou bola pra isso. Eu acho que os pesquisadores estão errados e que não vai ter chuva de meteoros nenhuma, porque não é a primeira vez que eles falam isso, então pra mim tá de boa, tá ligado? Eu acredito que isso não vai acontecer. Então eu e a Ravena vamos ir pescar da mesma forma. Eu nem vou avisar a Ravena, porque ela não precisa saber disso, senão ela vai querer ficar preocupada e se ela quiser ficar em casa, vai estragar o meu programa da pescaria. Isso não pode acontecer. Yes, já é domingo, são 6h39 da manhã e eu já vou para a casa da Ravena. Eu estou aqui com a minha roupa de pesca, deixa eu mostrar aqui pra vocês minha roupa de pesca. Que roupa da hora, olha só a minha jaquetinha aqui, ó. Que da hora, essa roupa eu curti demais também, né? Vamos fazer o seguinte, vamos direto pra casa da Ravena e a gente vai ir pescar no mar todos os maiores peixes do mundo, tá ligado? Eita, bati a Ferrari, deixa eu ver se estragou. Nossa, nem estragou, nem ralou, tá tudo certo, tá tudo ok. Vamos fazer o seguinte, vamos na casa da Ravena ali, rapidinho, busca ela, pegar as varas de pesca que já estão dentro do carro, né? É só a gente montar, porque elas estão desmontadas, porque o porta-malas desse carro... Eita, o porta-malas desse carro aqui é muito, muito pequeno. Vamos chegar aqui na Ravena. Ô Ravena, ô Ravena, pode sair de dentro de casa que hoje é o dia da nossa pescaria. Olá Ravena, você está pronta para pescar? Está pronta? Yes, então é só entrar no carro. Perfeito, e como vão as coisas, Ravena? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? A gente vai para a nossa pescaria e vai dar tudo certo. Tem uma coisa que eu quero te falar que talvez aconteça. Não é certo, tá Ravena? Tipo, eu não te falei ontem, porque eu fiquei com medo de você não querer ir na pescaria. Mas está marcando uma chuva de meteoros para hoje. É, para hoje, durante o dia, e qualquer horário pode começar essa chuva de meteoros. E ela promete destruir, tipo, toda a cidade, os carros que tiver na rua, pessoas e tudo mais. Mas eu acho que a gente não precisa dar bola para isso, né? O quê? Você não queria ter saído de casa, então? Ah, mas agora já é tarde, a gente já está no caminho. Viu, pessoal? Foi uma boa ideia eu não ter falado para ela, eu ter escondido essa coisa dela. Porque senão ela ia acabar com a minha pescaria do domingo, né? Então, a gente vai lá pescar, Ravena. Se acontecer qualquer coisa, a gente volta voando para... Voando não, é. Andando para casa. Andando de carro, no caso. Não se preocupe, eu acho que não vai acontecer nada. Vai dar tudo certo. Agora é só a gente partir para o mar. No caminho do mar, a Ravena disse que era para a gente passar nesse rio aqui. Para ver se tinha algum peixe, algum local para a gente pescar aqui. Mas eu acho bem, bem difícil. Eu vou estacionar o carro aqui. E vamos descer ali embaixo, só para ver se tem alguma coisa realmente ali, hein, Ravena? Se você quiser ficar aí, pode ficar aí. Eu só vou descer aqui, só para ver se a gente vê algum peixe, alguma coisa assim. Se dá para a gente pescar aqui ou não. Eita, tropecei aqui. Caí um pouquinho. Nossa, a Ravena desceu também. A Ravena não caiu. Só eu caí. É, mas Ravena, pelo jeito, não tem nenhum peixe. Não tem nada aqui, absolutamente nada. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale a pena a gente ir direto para o mar fazer a nossa verdadeira pescaria. Olha só onde estamos andando com o carro. Isso mesmo, estamos descendo aqui as montanhas. A Ravena está protegendo o meu carro para ele não estragar, não se machucar. Não acontecia nada com o carro, tá ligado? Então vamos deixar o carro aqui na beirolinha da areia. E vamos seguir adiante nadando até as ilhas. Porque lá nas ilhas a gente vai ter um barquinho. A princípio a gente tem o barco lá perto das ilhas, não é mesmo, Ravena? Ela disse que sim. Ah, e para quem não sabe, as varas de pescar a Ravena vai teleportar para lá, pessoal. Não se preocupa, nós vamos pescar de lá, porque é para ter um barquinho lá. Pode vir no nada aí, Ravena. Eu acho que a Ravena nem vai nadar, pessoal. Acho que ela vai teleportar direto para a ilha. Nossa, pessoal. A gente chegou aqui na ilha e começou a chover de uma maneira muito, muito sinistro. Isso está muito... Isso está muito estranho. Nossa, velho. Olha o tamanho da pedra que caiu aqui na minha frente. Eu não estou acreditando. Olha só o que está caindo aqui no mar. Vamos, Ravena. Vamos lá para o carro. Rápido, rápido, rápido. Alguma coisa muito estranha está acontecendo. Nossa, velho. Será que é aquela tempestade de meteoros? Eu vou nadando direto lá para onde estava o carro. A gente vai pegar o carro e ir para algum local seguro, né? Nossa, velho. Caiu um meteoro do meu lado. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou nadar até o carro. Rápido. Corre, corre, corre. Nada, 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 nada. Nossa, pessoal. Olha o tamanho desses meteoros. Corre, 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 corre. Eu já estou aqui na beira olhinha da praia. Nossa, se essa pedra rolar por cima de mim, eu já era. Ravena, por favor, me protege. Nós temos que chegar no carro. Corre, Ravena. Corre, 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 corre. Caramba, velho. Não é que os caras estavam certos. Tem uma tempestade de meteoro acontecendo aqui. Nossa, ainda bem que ainda não esmagou o carro. Eita, Ravena. Alguma coisa atingiu a Ravena lá, pessoal. Nossa, ainda bem que ela é bruxa e tem uns poderes muito, muito loucos. Ainda bem, pessoal. Nossa sorte é isso. A gente vai ter que meter o pé daqui porque eu não sei o que vai acontecer se cair um meteoro em cima do carro. Tipo, enquanto eu estava nadando ali, pessoal, porque ele era meio longe, tá ligado? Eu fiquei nadando por um bom tempo até a ilha. Começou a... Nossa, a Ravena protege o carro. Protegeu o carro. Uou. Ainda bem que eu estava junto com a Ravena. Se não, já era pra mim, pessoal. A Ravena protegeu porque caiu um meteoro em cima do carro, velho. Sério, isso foi muito... Ai, caraca. Só que não pode cair em muitos. Ela não vai ter força pra, tipo, ficar protegendo a gente de todos os meteoros. Sai pra lá, urso. Vai pra debaixo das árvores. Vai pra algum local aí. Nossa, velho. Tá dando muito, muito ruim. Eu não acredito que eles estavam certos e eu tava errado. Olha só o tanto de pessoas dirigindo aqui na rua. Ninguém tinha acreditado nisso, pessoal. Ninguém tinha acreditado. Eu não acreditei. Só que como enquanto eu tava nadando, só tava chovendo. Eu pensei, ah, é uma chuva que vai dar. Não tem problema, né? Quando a gente chegou na ilha, a Ravena só se teleportou pra ilha. Ela deixou eu ir nadando e ela só teleportou pra ilha e deu tudo certo. Tipo, ela tava certinho ali. De repente, começou a chover mais forte. Começou a trovejar também. Foi muito, muito sinistro. E começou a cair umas pedras gigantes, velho. Como ainda estão caindo. Olha só aqui do outro lado. A gente tem que ir sei lá pra onde. Debaixo de uma ponte, talvez. Não sei. Essa ponte aqui é muito... Eita, muito pequena. Caraca, velho. Olha ali, quase caiu em cima do caminhão. Eu tô andando aqui na contramão porque eu tô indo meio que por baixo da ponte pra me defender. Digita aí nos comentários o que você faria numa situação dessas. Eu tô muito, muito frito e a Ravena tá me xingando aqui do lado, pessoal. Sério. A Ravena... Eita. Nossa, velho. A Ravena tá me xingando muito, né? Desculpa, Ravena. Sério, desculpa mesmo. Por favor, protege o carro aí. Não pelo carro, mas sim pela gente. Porque se algum meteoro cair em cima da gente, nós estamos fritos, tá ligado? Nossa, velho. Eu não acredito. Olha só. Eita. Vai pra lá, vai pra cá. Uou, vocês viram esse meteoro que caiu em cima do carro. Ainda bem que a Ravena tava protegendo o carro ainda. Eu acabei de marcar no GPS o local onde eu acho o mais seguro de todos. Que é o local embaixo de todos os viadutos e pontes aqui do GTA V. Eu acho que lá é o melhor lugar. A minha família, eu não preciso me preocupar porque na minha casa tem um local específico onde a gente só fica quando acontece alguma catástrofe. Tipo furacão. Isso daqui é uma catástrofe, né? Tá caindo meteoros por toda a cidade. Olha o cara de moto. O cara tá maluco, velho. Caramba. Ralou aqui meu carro, raspou meu carro. Maluco. Se liga. Quase pegou o tiozinho de moto aqui. Tiozinho, acelera essa motoca. Acelera a motoca porque senão vai dar ruim pra você, hein? Nossa, velho. A minha família tá toda segura. Provavelmente. Se eles estavam em casa, eles estão seguros. Mas eu não posso me preocupar com eles. Eu tenho que me preocupar comigo mesmo. Depois eu penso neles. Depois eu ligo pra minha esposa. Ai, velho. Eu não sei mais nem o que eu vou fazer porque tá muito, muito complicado. Essa chuva tá atrapalhando pra caramba. Eu tô andando super rápido a 160. E esses carros aqui tão lesmeando aqui na cidade. Eita, quase bati no cara aqui. Caraca, moleque. Eu jamais sairia de casa se... Nossa, velho. Você viu isso aqui? Ravena atrapalhou todo o trânsito ali. Moleque. Eu realmente não teria ido pra pescaria se eu soubesse que isso seria verdade. É uma tempestade muito, muito sinistra. Eu nunca tinha visto isso daqui acontecer. Nem no GTA V, nem na vida real. Se você já tinha visto acontecer no GTA V, deixa aí nos comentários, beleza? Ou na vida real também. Sei lá, né? Vamos que vamos. Tamo aqui desviando e quase chegando nos viadutos. Onde eu falei que a gente ia se proteger. Aqui embaixo é o local mais seguro. Na minha opinião, né? Se cair um meteoro aqui em cima e quebrar tudo, não vai ser tão seguro. A gente pode se machucar. Mas eu vou ficar por aqui estacionado mesmo pra manter a minha segurança e a da Ravena. A gente até desceu do carro pra dar uma olhada aqui nesses meteoros. Porque tem uns meteoros muito, muito gigantes. E a princípio aqui não tá chovendo, não tá acontecendo nada. Os caras estão continuando seguindo embora pra casa deles. Deixa eu ligar aqui pra minha esposa pra ver se tá todo mundo bem. Pera aí, Ravena. E lá em casa realmente tá tudo bem, Ravena. Não temos com o que nos preocupar. Eles foram pra aquele local onde eles se defendem dessas catástrofes. Tá tudo certo. Agora já são 9h53 da manhã. E eu não sei quando essa tempestade vai parar. Vamos entrar dentro do carro porque olha o tamanho disso dali, velho. Caraca, moleque. Que loucura foi essa. Vamos ficar aqui dentro do carro porque eu vou ligar o ar-condicionado pra gente ficar mais quente. Porque a gente tá com muito, muito frio. Aquela chuva tava muito, muito gelada. Vamos largar o carro aqui na berolinha. Porque se isso aqui desmoronar, a gente mete o pé daqui acelerado. Agora já podemos sair daqui. Eu acho que parou de cair os meteoros. Parou tudo. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha a hora que é, pessoal. Se liga só. Já são 16h08. A gente passou muito, muito tempo debaixo daquela ponte. Desde as 9h da manhã até agora debaixo daquela ponte. Foi muito, muito sinistro. A cidade tá meio que destruída. Ainda tem uns carros. Tem bastante gente nos hospitais. Deu bastante coisas. Olha só as ambulâncias indo buscar pessoas e tudo mais. Tá muito, muito sinistro. A cidade toda meio que destruída. Foi sinistro demais essa chuva de meteoros que acabou de acontecer aqui no mundo do GTA V. Mas então é isso, pessoal. Essa foi a sobrevivência a uma chuva de meteoros aqui no mundo do GTA V. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal. Clica no sininho.